Nessa quinta-feira o sol ainda está presente entre nuvens em boa parte aqui do nosso estado, mas atenção porque vem mudança por aí. Para quem mora nas regiões que fazem divisa com o Rio Grande do Sul, a chuva deve chegar em forma de temporais com raios e eventual queda de granizo. Em alguns momentos essa chuva pode até ser intensa, isso por conta da chegada de uma nova frente fria. O vento hoje também ganha força, são esperadas rajadas de mais de 70 km por hora. Já com relação às temperaturas, elas ficam acima dos 30 graus em todas as regiões. Olha só, 32, 32, 32 na parte oeste, 31 no Planalto Norte, 31 no Norte, 31 na Serra, 35 na região sul do nosso estado, na região de Criciúma, 33 no Vale e 30 de máxima na Grande Florianópolis. Agora eu peço a atenção de vocês porque amanhã o cenário é completamente diferente.